Olá, meu nome é Natália, eu sou graduando do curso de administração. Meu PIBIC foi orientado pelo professor doutor Alderis Silveira Júnior e teve como tema a avaliação do grau de satisfação dos usuários da cabotagem brasileira do segmento de carga contenerizada. Então, contextualizando, a cabotagem é o tipo de navegação exercida entre os portos brasileiros, que pode ser somente por via marítima ou pela combinação da via marítima com vias interiores. A cabotagem proporciona diversas vantagens econômicas, sociais, operacionais e ambientais para a matriz brasileira de transportes, que provém da redução de custos logísticos, do consumo acessível de combustível, da emissão de poluentes, da quantidade de acidentes e dos congestionamentos que são gerados pelo transporte rodoviário. Então, o desenvolvimento da cabotagem no Brasil está diretamente ligado à qualidade dos serviços que são prestados pelas empresas brasileiras de navegação de cabotagem. E é aqui que surge a importância do estudo, que é avaliar o grau de satisfação dos usuários da cabotagem brasileira do segmento de carga contenerizada com os serviços que lhes são prestados. Então, para isso foi utilizada a metodologia multicritério de apoio à decisão. O desenvolvimento do modelo contou com a colaboração de nove especialistas em cabotagem e foi composto em sete etapas. Então, primeiro tem a definição do rótulo do problema, a identificação dos atores, identificação dos elementos de avaliação, construção dos descritores, determinação das funções de valor, determinação das taxas de substituição e a construção da árvore de valor. Depois que o modelo foi construído, foi realizada a pesquisa de campo com os usuários da cabotagem e depois os dados foram tabulados e tratados pelo software iView3. Então, foram definidos sete eixos de avaliação, que foram regularidade, eficiência, segurança da carga, pontualidade, moticidade, atualidade e generalidade. E esses critérios, devido à complexidade, foram desmembrados em subcritérios. Então, eu vou apresentar os resultados. Primeiro, o PVF 1 da regularidade obteve nota regular, foi 6,4. Aqui a gente faz uma ressalva para o PVF 1,4, que obteve uma nota bem abaixo dos outros, 3,6, que é sobre a omissão dos portos. O PVF 2 da eficiência também obteve nota regular e a ressalva aqui vai para o PVF 2,2, que foi do overbooking. Muitos usuários relataram insatisfação com essa prática. O PVF 3, segurança da carga, foi a melhor nota do estudo, foi 7,7. Mas aqui a gente faz uma ressalva para o PVF 3,2, que devido ao potencial da cabotagem com segurança da carga, ele pode ser melhorado. O PVF 4 da pontualidade obteve uma nota regular, todos os PVFs desse PVF obtiveram mais ou menos a mesma nota. O PVF 5, moticidade, foi a pior nota do estudo, obteve nota 4,7. E a gente faz uma ressalva para o PVF 5,2 e 5,5, que obtiveram notas muito baixas, que foram 3,1 e 2,7. Os usuários relataram muita insatisfação com os valores das taxas, sobre taxas e valores extra-frete e o valor cobrado sobre a estradia do contêiner no porto. O PVF 6 da atualidade obteve nota regular, foi 6,6. E a gente faz uma ressalva para o PVF 6,2, porque ele obteve uma nota mais abaixo do que os outros PVFs desse critério. O PVF 7 da generalidade obteve nota regular, foi 6, e as notas dos PVFs foram mais ou menos as mesmas. Então, a gente chega à avaliação global, a nota global foi 6. Foi considerada uma nota relativamente baixa, tendo em vista o potencial da cabotagem para transportar a carga contêinerizada, e a gente chega às considerações finais. Então, essa nota, ela demonstra que a escolha do transporte de carga contêinerizada é uma boa opção, porém precisa de ajustes. Nenhum critério apresentou nota excelente, mas também nenhum critério apresentou uma nota péssima, que poderia comprometer a viabilidade do modal. Então, a gente conclui que a maioria dos aspectos analisados precisam de ajustes para oferecer melhores condições para os usuários deste transporte. Muito obrigada!